Ei, lá no YouTube, dá um joinha lá, ó, e ao mesmo tempo, se inscrever, vai lá. Será um grande prazer ter você como parte da família na rede social. Por tua chaga, Senhor, fomos curados, por tua cruz, fomos libertados. Neste encontro, ó Cordeiro imolado, perdão derramado, tua presença me acalma, cura as feridas da alma. Por teu imenso amor, hoje somos curados. Queridos filhos e filhas, é uma alegria estar com você num ato de fé, de amor, de milagres e prodígios que nos são derramados pela ação de Jesus das Santas Chagas. É toda uma oração devotada a Deus pelos méritos das Santas Chagas dolorosas e gloriosas de seu Filho Jesus. Convido você a mandar os seus pedidos de oração. Ligue 41-321-6060. Nós colocamos algumas intenções gerais, mas os seus pedidos. Aquilo que você está necessitando hoje. 41-321-6060. E juntos vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro, graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobrir-nos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito, tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério, desta segunda-feira, contemplamos no terço de Jesus das Santas Chagas, Jesus que perdoa a mulher adúltera. Os escribas e os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher, que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus, Mestre, agora mesmo, esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés, mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres, que dizes tu? Como eles insistisse, ergueu-se e disse-lhes, quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. A essas palavras, sentindo-se acusados por sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos. de sorte, que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então, ele se ergueu e, vendo apenas a mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém. vem. Então, Jesus lhe disse, nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Vamos juntos rezar esta primeira dezena do terço das Santas Chagas de Jesus, na intenção de todos os casais, de modo particular por aqueles que você lembrar agora no seu coração. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Neste segundo mistério, do terço de Jesus das Santas Chagas, contemplemos, Jesus se oferece como água viva. Aquela samaritana lhe disse, Sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Respondeu-lhe Jesus, se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber? Certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. Respondeu-lhe Jesus, todo aquele que beber desta água, tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der, virá a ser nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. Filhos e filhas, rezemos esta segunda dezena do terço das Santas Chagas, na intenção de todos os que sofrem com depressão. Por você, ou por quem, você sabe que está com este problema. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. No terceiro mistério, Deste terço das Santas Chagas, nós contemplamos Jesus que consola a irmã de Lázaro. Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, Meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora, Que tudo o que pedir diz a Deus, Deus to concederá. Disse-lhe Jesus, Teu irmão ressuscitará. Respondeu-lhe Marta, Sei que lhe há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, Ainda que esteja morto, Viverá. Nesta dezena, Vamos rezar, Na intenção, De todos aqueles, Que estão sofrendo com a perda, De um ente querido. Pelos falecidos, O descanso eterno, Mas pelos familiares, Peçamos o consolo, O conforto, Em Deus. Eterno Pai, Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, Para curar as de nossas almas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chagas, Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas No quarto mistério de Jesus das Santas Chagas neste terço, vamos contemplar Jesus que se manifesta como o bom pastor. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem, como o meu pai me conhece e eu conheço o pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Coloquemos como intenção neste quarto mistério, todos os que são marginalizados e abandonados. Aqueles que são os pequeninos, os preferidos de Jesus, o bom pastor. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. No quinto mistério deste terço das Santas Chagas de nosso Senhor, dolorosas e gloriosas, contemplemos Jesus perdoando o bom ladrão. Um dos malfeitores, ali crucificados, blasfemava contra ele. Se és Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro o repreendeu. Nem sequer temes a Deus. Tu que sofres o mesmo suplício para nós, isso é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes. Mas este não fez mal algum e acrescentou. Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Como intenção, coloquemos, como fruto desta dezena, todos os que sofrem de transtornos psíquicos na mente. Rezemos com confiança e fé. Eterno Pai, Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. queridos filhos, filhas ajude-nos a propagar a devoção de Jesus das Santas Chagas que nós tenhamos eu, você cada vez mais mas nós precisamos propagar essa maravilha de Jesus nas suas Santas Chagas dolorosas e gloriosas torne-se um associado se você já é muito obrigado, antes de mais nada mas indique alguém, se você não é torne-se agora 41-321-6060 fale com os nossos atendentes ou vá para o aplicativo pelo WhatsApp 41-321-6060 e torne-se hoje um associado da obra evangelizar que tem como principal objetivo levar a pessoa de Jesus Cristo nas suas Santas Chagas dolorosas e gloriosas conto com a sua colaboração venha derramar o teu sangue redentor cura minhas feridas sarar a minha dor venha derramar o teu sangue redentor cura minhas feridas sarar a minha dor e vamos juntos e vamos juntos rezar o segundo dia da nossa novena perpétua a Jesus das Santas Chagas e eu convido você a mandar as suas intenções 41-321-6060 Rezemos Por suas Santas Chagas Suas Chagas gloriosas o Cristo Senhor me proteja e me guarde Senhor Jesus foste levado na cruz para que por vossas Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade nas vossas Santas Chagas Senhor coloco minhas intenções minhas preocupações ansiedades e angústias minhas enfermidades físicas e psíquicas meus sofrimentos dores alegrias e necessidades em vossa Santas Chagas Senhor coloco a minha família envolvei Senhor a mim e meus familiares protegendo-nos do mal Senhor ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto o curaste da incredulidade eu vos peço Senhor permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor curai a minha falta de fé ó Jesus pelos méritos de vossa paixão morte e ressurreição dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção amém acompanhe agora esse testemunho que nos foi enviado e você pode enviar o seu testemunho que nos edifica na fé desta grande devoção de Jesus das Santas Chagas acompanhe eu tive um câncer de mama uma reincidiva daí eu vim aqui no retiro do 2023 o padre me abençoou no dia no primeiro dia no segundo ele falou na hora da cruz que ele tinha rezado por minha noite hoje eu venho testemunhar que eu já estou curada do câncer e eu tive também a graça do meu marido que também teve um AVC e eu pedi para o Jesus das Santas Chagas e ele me concedeu a cura ele não ficou com nenhuma sequela ele era para estar paraplégico graça alcançada graça testemunhada toca o sino sacristão e acompanhe agora este material para você saber mais e mais da obra evangelizar acompanhe através da capelinha de Jesus das Santas Chagas chegamos aos lares de inúmeras pessoas pelo Brasil e pelo mundo são milhares de pessoas que recebem graças pela intercessão de Jesus das Santas Chagas como a nossa líder mensageira Rita de Cássia eu tenho alcançado muitas graças desde que me tornei mensageira da capelinha e uma delas foi quando o meu médico ele disse que eu tinha lúpus então eu fiquei muito preocupada com isso e entreguei totalmente pedi a Jesus que derramasse uma gota do sangue dele sobre mim sobre essa infernidade e que me curasse então depois de correr no tempo procurei outro reumatologista pediu novos exames e falou que eu ficasse tranquila que eu não tinha essa doença então eu creio que Jesus das Santas Chagas me curou seja você também um líder mensageiro das Santas Chagas acesse evangelizarapreciso.com.br e saiba como ah querido filho torne-se um associado vem fazer parte desta família eu espero que você que já é associado seja fiel e você sabe quantas graças Deus tem derramado pela obra evangelizar é preciso rádio televisão e as redes sociais filhos você acredita ajude-nos 41 3221 6060 evangelizar é preciso e vamos a benção da casa que a vossa divina benção os acompanhe que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e que seu poder haja por eles em toda parte tudo que se encontra nesta casa os que nela entram os que dela saem que Jesus nas suas santas chagas nos abençoe e vos preserve do mal para que nenhuma desgraça se aproxime de vós o Senhor vos abençoe e vos guarde que ele faça seu rosto brilhar sobre vós que ele se compadeça de vós e vos dê a paz em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém